Olá pessoal, bom dia! Começamos mais um dia aqui no armarinho Tecendo Sonhos com Artes, onde eu mostro para vocês tudo o que acontece no meu dia. Ontem, quem viu, fechei um pouco mais cedo, né? Gente, dito e feito. Ontem estava chovendo, sempre quando chove aqui acaba a energia, então eu me despedi mais cedo de vocês. Acho que deu 5, ai nem lembro que hora, gente. Acabou a rede de telefonia, então a gente não conseguia ligar para ninguém. Caiu o torre, caiu tudo. A gente ficou até as quase 8 horas da noite sem energia, sem poder se comunicar, sem poder ligar para ninguém, sem nada. Aí depois voltou e voltou tudo normal. Mas ontem ficamos, sim, sem energia, sem internet, sem rede de telefonia, então celular, tudo. Não tinha nada, 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 nada mesmo. Mas já estou na loja, agora são 4 para as 9 já, acabei de chegar, vou lavar aqui, meu chinelo já está até lá na porta. Jogar uma água aqui no chão, que ontem foi uma ventaninha com terra, mais uma ventaninha com terra, lá fora está... Ai, não dá para vocês verem, está muito claro. Cheio de folha lá fora também, então vou dar um trato na loja. Vou aproveitar esse período aí da manhã, para mim dar uma limpeza aqui na loja, limpar dentro, fora, dar aquela geralzona. Então vou começar a fazer aqui a minha faxina, aí quando eu começar a fazer as coisas, eu volto com vocês. Já são 11 horas da manhã, acabei de limpar tudo, mas acabei cedo porque eu tive ajuda, minha mãe chegou no meio da faxina lá. Me ajudou a puxar água, a limpar, mas já está tudo lavado. Limpei as prateleiras também, mas gente, limpei assim, aquela benzida. Só limpei os barbantes assim por cima, todos, e fui limpando assim, só tirando os primeiros e fui limpando. Foi assim que eu fiz, porque está um tempinho de chuva, caiu uma caneta no chão. Está um tempinho de chuva e eu estou com medo de acabar a energia, eu tenho muita coisa para fazer, então eu não vou poder dar uma boa limpada aqui não. Hoje para mim é sexta-feira, então eu vou deixar para limpar segunda-feira, que daí já fica a semana inteira aí limpo. Mas eu tenho muita coisa para mostrar para vocês de bordado que o Leandro bordou. Olha só, quanta coisa que eu vou aqui empacotar e avisar as clientes que estão prontos. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês. Tenho mais coisas lá dentro também que ele conseguiu bordar, só que eu vou começar por aqui que eu já vou começar a avisar as clientes. Então vamos lá fazer os nossos embrulhos, né? Então já peguei aqui todos os papéis que eu tenho. Gente, esses papéis aqui sobraram das festas juninas, que eu deixei o rosa e o azul e o branco, que é o que eu sempre uso aqui na loja mesmo. E nós temos bastante bordados. As etiquetas, sempre vamos colocar as etiquetas em todos, né? Vão com a nossa etiqueta. E aqui nós bordamos toalhas. Olha que lindo, essa aqui vai ser presente de casamento. Então é letra D e a letra I. Aí eu vou organizar aqui, gente, vai ser mais rápido eu mostrar para vocês. Já deixei todas abertas aqui que vai ser mais fácil. Então aqui nós temos de casamento. Essas aqui, gente, são todas da mesma família, tá? É pai, mãe e uma filha. Então aqui a gente tem o Renan na bege, o Renan na creme, Paola na bege, Paola na creme e aqui nós temos a Manuela. As cores eles que escolheram, ó. A Manuela já tá de branco. Duas para a Manuela. Então eu vou embrulhar esses aqui agora e vou avisar para ela que tá pronta. Essas aqui, tudo a mesma cliente, só essa outra aqui, ó, que não é. Essa aqui é de outra cliente. Então agora eu vou embalar tudo certinho, colocar na sacola, para avisar ela que já está pronto. Já embalei tudo. Olha como os nossos clientes estão recebendo as encomendas, gente. Olha que bonito. Como um papel de seda faz toda a diferença, né? Aqui no caso a gente tem adesivo. Mas quem não tem adesivo, não tem problema. Só de estar no papel de seda, já tá lindo. Ou então aqueles adesivos já prontos, né? Também são muito bonitos. Então já está aqui as três encomendas. Esses aqui não são presentes. Então vai assim no papel de seda, tô colocando a etiqueta para dentro, gente. Vai ir no papel de seda, dentro da sacola mesmo. Então eu vou colocar tudo dentro da sacola. Só esse daqui que é presente. E como eu falei para vocês, minhas sacolas estão muito grandes. Olha o tamanho da sacola que vai essa toalhinha. Mas, gente, acabou de chegar, que eu falei para vocês que eu comprei. Falei em alguns vídeos atrás. Umas caixinhas. E olha só, acabaram de entregar para mim aqui, ó. Ainda nem abri. Eu tenho que abrir. Aprender a montar essas caixinhas que eu vou colocar tanto para venda aqui na loja, quanto para produto também. Vou começar a colocar dentro dessas caixinhas. Ai, não vejo a hora de abrir. Então eu ia colocar naquela sacola craft, mas eu vou esperar um pouco, gente. Eu vou abrir aqui e ver como que faz. Aí eu vou... Acho que eu vou colocar a caixinha aqui dentro. Não vou nem avisar minha cliente ainda que tá pronto, para eu poder ter tempo de abrir. Agora, eu tô num tiro e põe de chinelo aqui, gente, que aqui fora tá molhado, lá dentro tá seco. E querendo não, o chão fica tudo marcado quando a gente pisa, né? Hoje a loja tá bem parada. Entrou, acho que, uns quatro clientes só por enquanto. Então, acho que vou conseguir render bastante na costura. Vou colocar isso aqui para cá. Eu embrulhei desse jeito, mas provavelmente eu vou tirar desse embrulho aqui, ó. Vou até colocar aqui dentro já o laço, a caixinha. E vou lá montar aquelas outras caixinhas. Eu tenho que almoçar. Ai, tem um adesivo só também. Deixa eu colocar para cá. Eu tenho que almoçar também. Agora já são onze e meia. Trouxe almoço de casa. Cheguei em casa, o Leandro já tinha feito janta para mim. E fez janta mais para eu poder trazer para o almoço também. Ai, deixa eu colocar isso aqui e levar meu tripé. Vamos lá para dentro, gente. Vou levar vocês junto comigo. Vamos para lá. E o Leandro já tinha feito almoço para mim também, para mim trazer para a loja. Então, hoje eu não vou precisar cozinhar. Ai, tirou o chinelo. Vai ser bem mais fácil para mim, né? Porque já tá prontinho. É só eu esquentar e tá pronto. Hoje eu vou almoçar arroz. Ele fez frangão molho e eu tenho verdura aqui na loja. Então, esse vai ser o meu almoço. Se eu aproveitar e mostrar esses outros bordados que ele fez, eu não vou bagunçar muito, gente, senão eu vou me perder. Aqui embaixo é de uma cliente e aqui em cima é de outra. Deixa eu mostrar para vocês. São três fraldas. Aqui. São três fraldinhas, não. Uma fralda grande, uma fralda de ombro e uma de boca. Todas com o mesmo bordado. Olha que lindo, gente. Esse urso de marinheiro com escrita Heitor no azul escuro e ela quer o no tecido azul escuro. Isso daqui vai ficar muito lindo. Muito legal. Deixa eu deixar aqui quietinho. Eu vou montar uma caixinha aqui, aí depois eu venho mostrando para vocês como que ficou essa caixinha montada. E a cor dela também e como que ela é. E os tamanhos. Comprei dois tamanhos diferentes aqui. Eu ia montar a caixinha, gente. Ainda nem montei. Tá lá do mesmo jeito, porque acabou de chegar um pedido para mim. Que alegria. Ó, chegou cianinha. Tava faltando. Gente, como tá difícil encontrar cianinha. Eu precisava de verde e de vermelho. Só achei vermelho e não foi tudo ainda o que eu queria. Aí pedi umas verde fina mesmo, né? Porque é o que tem. Não tem outra. Pedi a branca larga. Ó, vermelha. Só essas duas. Só essas duas eu consegui. E agulha de costura. Ó, que tá faltando aqui. E tecido. Vamos lá. Mais três estampas de tecido. Aqui ainda para o Natal. Olha que lindo. Ela é um dourado. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é meio holográfica aqui, ó. Ela tem um brilho na pintura dela. Muito lindo. Uma coroa, né? Azul de coroinha. Também tem esse mesmo brilho aqui do tecido de Natal. Tem nessas coroinhas. Ai, muito lindo esse tecido. E um tecido de fruta. Ai, puxou um fio ali. Olha que lindo esse de fruta. Tão raro a gente achar tecido de fruta com estampa de coco, de kiwi no meio. Olha que perfeito, gente. Muito bonito. Dá pra até fazer uma toalha de mesa, assim mesmo, ó. Nesse tecido assim, sem mais nada. Só a beiradinha. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, tem aqui um pouquinho de tecido. E bordadinhos, agulhas e tudo mais. Ó, chegou a número 14 e chegou a número 16 também. Então, vou organizar isso aqui também. Já colocar os preços. Eu tenho uma cliente que quer esses aqui, ó. Ela queria mais. Mas não achei, né? Achei só duas pra comprar. Provavelmente, ela já vai ficar com essa daqui. Então, nem eu tenho mais da vermelha aqui na loja. Nem pra mim, nem pros meus clientes. Né? Só achei essa daqui da larga. Eu tenho da estreita. A estreita, ela é assim, ó. Menorzinha, tá vendo? Mas, geralmente, o pessoal gosta de colocar a larga mesmo. Então, vou arrumar isso aqui. Vou botar preço. Mas, gente, acho que eu vou almoçar antes que eu tô com fome. Então, acho que eu vou botar aqui dentro da caixa mesmo. E vamos almoçar. Aí, depois, eu volto com vocês mostrando a montagem da caixinha e organizando esse pedido. E esse vai ser meu almoço de hoje, gente. Aqui tem alface, aqui eu tenho banana, tenho frango e eu tenho também arroz. Né? Então, esse arroz aqui tá com molhinha ainda do frango. E vou almoçar, ó. Tá tudo aqui do mesmo jeitinho ainda. As coisas tá lá. Ainda nem organizei. Tá tudo em cima ali. Mas, deixa eu comer, gente. Deixa eu comer. E aproveitar, né? Esse tempinho livre aqui. Acabei de almoçar. Vim aqui mostrar pra vocês as caixinhas, gente. Eu comprei caixinhas na cor branca com visor. E elas vêm assim, ó. Todas desmontadas. Gente, eu adoro dobradura. E, ao mesmo tempo, eu sou péssima em dobradura. Eu não sei se daqui é só a tampa. São dois tamanhos, né? Ó, essa daqui já veio a tampa junto com o fundo. Tão vendo? Ó, já tá completa. Tem aqui o beabá pra gente, né? Só dobrar e montar. E essa aqui? Essa aqui pra mim parece que é só a tampa. Será que essa é a caixa só da tampa? Peraí, gente. Deixa eu virar. Ah, agora eu não consigo virar também. Peraí, com a mão só. Deixa eu fazer assim. Ah, eu acho que a tampa... Ah, tá, tá. Tá, a pessoa entendeu. Gente, essa é a parte de baixo da caixinha. Essa é a parte de cima da caixinha. Ou seja, essa tampa sai inteira. Essa daqui já não. Pelo que eu entendi, essa é a parte de baixo da caixinha. Essa é a tampa. Então, ela abre assim. Como uma caixa de sapato que a tampa não sai. Essa daqui já abre a tampa inteira. Como se fosse um pote. Tá, entendi. Entendi, entendi, gente. Não reparei na hora que eu comprei, mas eu entendi. Tá ótimo as duas do mesmo jeito. Então, eu tô pensando em mandar a toalhinha aqui, ó. Eu acho que vai ficar lindo colocar um laço assim, ó. Vai ficar muito bonito, gente. Então, vamos lá. Vamos dobrar. Comprei essa caixinha tanto pra mim colocar as fraldinhas dentro. Colocar os presentes. Também pra vender, né? Tem bastante gente que tem interesse em comprar caixinha, às vezes, pra colocar um presente, alguma coisa dentro. Então, vou fazer dos dois jeitos. Tanto pra produto, quanto pra venda também. Ó, gostei. Não é, assim, um acetato tão forte aqui, ó. Ele é mais molinho. Mas, gente, pro propósito, que é um presente, tá ótimo. Deixa eu mostrar o aviso aqui pra vocês. Ó, ele é bem bonitinho o acabamento. Ó, tá vendo? É um plástico mais durinho. Bem durinho, ó. É bem mais duro que esses plásticos de carne que a gente tem, que a gente encontra por aí. Não é tão firme, mas é bem durinho. E o acabamento por dentro também é bonito. Então, ela é branca por fora. E essa cor craft por dentro. E eu comprei branco, porque branco, gente, aí não tem erro, né? Porque se eu comprasse colorido, aí tem que comprar um pouco de cada cor. Assim não. Comprei branco tudo. Vamos padronizar tudo em branco. Se quiser colocar coisa colorida, coloca dentro. O papel dentro e tá tudo certo. Agora, deixa eu montar uma aqui e montar um presentinho, né? Que é daquelas toalhinhas e já vou mostrar pra vocês. Montei o fundo da caixinha. Eu achei a caixinha bem funda, gente. Bem funda mesmo, ó. Tem uma boa profundidade. Mas eu reparei que tá ficando aberto, tá vendo? Ficando estranho. Nossa, mas tá estranho. Será que eu tenho que colar? Aí eu percebi, gente. Eu tô colocando do lado errado. Essas orelhinhas aqui, ó. Eu falo pra vocês que eu não sou muito boa, não. Esse lado aqui, ó. Ele fica pra dentro. Olha lá, ó. Aí ele fica fechadinho. Então, já achei o jeito que essa caixinha. Vou desmontar esses outros lados aqui. Pra montar certo. Mas é facinho de montar. Eu que não sou muito boa com dobradura, não, gente. Então, agora eu vou desmontar esse lado aqui, ó. E montar certinho. Que daí ela fica durinha. Montei as duas caixinhas. Já personalizei também. Eu já tinha mostrado essa daqui pra vocês. Essa daqui, a tampa dela sai. E eu coloquei a toalha aqui dentro, gente. Olha que lindo que ficou. Coloquei esse lacinho de cetim. Esse lacinho de cetim, ele tá solto. É realmente só colocado e tirado, né? Pra ser mais fácil pra pessoa desembalar. E o laço, assim, fica perfeito. Quando eu faço o laço já com a fita, gente, ele não fica tão bom. Eu gosto de fazer o laço separado. E depois só colo aqui na fita. Porque daí o lacinho, ó, fica perfeito. O que vocês acharam? Ai, eu achei lindo, maravilhoso. Espero que vocês também tenham gostado dessa nossa nova opção aqui agora de presente. Gente, muito bonito. Ai, eu tô apaixonada com esse lacinho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquelas fitas de Natal e fazer esses lacinhos aqui. Que eu quero fazer tanto normais. Já pra mim ter a pronta entrega, já que eu já tenho o tamanho da caixinha, né? Eu posso deixar isso aqui pronto. Tem a cliente, eu só coloco o laço e acabou. Tá perfeito. E também eu quero fazer de Natal. Eu quero padronizar o tamanho certinho. Eu nem medi o quanto de fita que eu usei aqui. Mas eu quero padronizar o tamanho e cortar e fazer todos iguais. E tem muita fita de Natal. Eu mostrei pra vocês, né? Quando chegou. Deixa eu pegar, trazer vocês pra cá. É que vocês estão num tripé, gente. Deixa eu abaixar vocês. Pera aí. Ai. Ó, tem bastante fita de Natal. Tanto assim. Tá vendo? Sem desenho nenhum natalino. Mas tem esse brilho todo que remete ao Natal, né? E tem também assim. Ó. Com figuras natalinas. Então, tem pessoa que não vai querer, às vezes, as figuras natalinas. Mas, daí o laço tá pronta. A pessoa pode até escolher. Né? Que tem gente que, às vezes, quer dar uma lembrancinha. Mas que não comemora o Natal. Então, eu quero ter essas duas opções para os meus clientes. Gente, mas eu tô babando nessa caixinha. Eu achei que ficou muito lindo. Muito perfeitinho. Vai. Agora, eu vou dobrar mais uma caixinha. Vou colocar o valor dela aqui também. Vou colocar na prateleira. E vou dobrar esses tecidos pra colocar lá na venda. E colocar preço também nessas ceninhas que chegaram hoje. Acabei de perceber, gente. Que eu tava conversando com vocês com o celular em pé, né? Então, as imagens vão ficar meio ruim. Por quê? Vão ficar de pé, assim, com aquela tela em branco. Mas, faz parte também. Aconteceu. Eu tava gravando pro Instagram. Ficou o celular assim. E já fui gravar pra vocês. Leandro, ligando pra mim. Desesperado. Desesperado. Por quê? Ele tem o WhatsApp Business, né? Que é o que a gente usa de empresa. Aí, ele pegou... Gente, tô coisando o preço aqui, tá? Ele pegou e trocou pro WhatsApp normal. No que ele foi trocar pro WhatsApp normal, ele viu meu nome lá. Ele falou, meu Deus, coloquei o número errado. Ele achou que eu tinha colocado o meu número de WhatsApp no WhatsApp dele. E quando a gente troca de um WhatsApp pro outro, a gente perde todas as conversas. Ele tava desesperado me ligando, achando que eu tinha perdido todas as minhas conversas. Por mais que eu anote tudo no caderno, tem muita foto no meu celular do jeito que a cliente quer as encomendas, né? Então... Pera aí, gente. Então, querendo ou não, muito encomenda eu dependo de olhar no WhatsApp pra ver como é que tá tudo certinho. Aí, ele me tava ligando desesperado. Falei, não, fica tranquilo. Meu WhatsApp tá normal. Não fez nada, não. Então, ó, gente, vai tá aqui, ó. Essa caixinha maior eu vou tá vendendo por R$10,90. Essa caixinha menor por R$7,90. Então, esses vão ser os dois valores. Eu vou colocar aqui embaixo e depois eu mostro pra vocês como que ficou aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui e depois eu mostro. Então, essa daqui... Ah, meu cara, eu tenho que colocar ela deitada. E essa. Ah, essa caixa. Isso aqui eu tenho que colocar o preço de R$5,90. Pera aí. Não medi antes. Mas é só caixa de amortes aqui. Eu não vou deixar montado, não. Eu vou deixar desmontado. Se a cliente quiser, eu monto na hora pra ela. Né? Agora que eu aprendi a montar, agora não dá trabalho. Agora eu monto pra ela. Passando um trafuso, gente. Aproveitei que o prator tava passando. Ai, fui lá com as caixinhas. Ó. Então, elas vieram tudo assim. Estão vendo tudo dentro do saquinho mesmo. Vou guardar um visor aqui que eu tirei a massa. Não, não é desse. Essas são as caixinhas inteiras. Dessa daqui. Deixa eu guardar. Aí eu vou deixar guardadinho aqui mesmo em saquinho, né? Já tá num vidro fechado. O armário é o vidro fechado. Mas esse daqui, então, não vai ter problema. Vai ficar limpinho aqui. Né? Deixa eu colocar aqui. Aí quando a pessoa quiser, eu só... Não é que não... Deixa eu virar aqui, gente, que não cabe. Pera aí. Ah, virado cabe. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá isso. Deixa eu colocar aqui. Se a pessoa quiser, se ela quiser, eu monto pra ela. Se ela não quiser, né? Ela leva assim mesmo. E ela já escolhe quantas que ela quer também. Eu comprei... Ai, gente. Eu acho... Que foi umas 200 caixas. De cada uma. Eu acho que deu umas 200 caixinhas. Porque eu sou crente que vai vender... Bem pano de prato. Que vai vender muita fraldinha. E que eu vou vender também bastante embalagem. Então, eu fiz esse investimento. Aqui de 200 embalagens. Pra... Pro final do ano. E eu também vou colocar algumas sacolas. Dessas aqui que eu tenho, ó. Que elas não tem nada escrito. Também vou colocar elas ali à venda. Pra cliente que quer comprar sacola craft. Essas sacolas eu vou vender por 5,50 a cada. Vou colocar o preço aqui embaixo. E vou deixar só algumas. Eu tenho mais lá. Mas eu vou deixar algumas aqui dentro. Também pra minha cliente. Deixa eu arrumar aqui os panos de prato. Pra caber a sacola aqui também. E assim que chegar plastiquinhos. Eu também vou colocar esses plastiquinhos pra... Pra venda. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Deixa eu ver. Se eu vou ter que tirar vocês do... Vamos ver se vocês conseguem ver. Ah, dá pra vocês verem. Pera aí. Estão vendo aqui, ó. Tá as caixinhas, ó. Tá bem o valor ali embaixo. E ali em cima. E a sacola também tá com o valor ali aparecendo bem. Então, vou ter assim as embalagens. Deixa eu colocar vocês aqui. E vamos lá. Hoje eu tô carregando vocês junto comigo. Agora eu vou precificar as cianinhas. Eu sempre coloco, gente. O valor do metro nelas. Eu vendo a 2,60 o metro da larga e 1,60 o metro da estreita. Gente, eu fico olhando pra cá porque eu sempre coloco o celular com a câmera pra cá. Então, eu sempre olho aqui no cantinho. E a câmera hoje tá aqui, ó. Do lado de baixo. Às vezes eu pôr o olho pra lá e volto pra cá. Porque vocês estão me vendo meio perdido aí. Pra achar. Nossa, eu tenho que avisar essa cliente aqui também que... Que chegou a cianinha dela. Mas eu vou botar o preço aqui. E vou avisar ela também. Eu vou deixar guardado hoje. Ela quer só a vermelha. Então, eu vou deixar guardadinho as dela. Mas já vou botar preço já também. Porque eu comprei pra ela. Mas vai que acontece alguma coisa e ela não vai poder ficar. Mas já vou deixar separado. Já com o valor. E daí já fica pronto. E sempre quando chega a mercadoria, gente, eu gosto de colocar valor em tudo. Porque se eu coloco o valor... Tá trofejando. Pouco chove. Se eu coloco o valor só em um e o resto eu coloco tudo lá no estoque. Aí depois eu tenho que voltar a colocar valor de novo. Às vezes caçar o valor, né, que eu comprei pra mim poder precificar. Então, pra me adiantar o tempo, eu já vou colocando preço em todo mundo aqui já. E vambora, né. Porque quando chega coisa nova também eu dou uma olhada. Porque sempre muda o preço. É raro você comprar alguma coisa duas vezes com o mesmo valor, gente. Então, a gente sempre dá uma olhadinha pra ver se a gente ainda consegue manter o preço ou a gente tem que modificar também. Aqui no caso eu vou manter o preço de tudo ainda. Não esqueçam as agulhas. As agulhas da máquina de costura doméstica eu vendo a 1,50. Cada unidade, né. Muitos lugares vendem assim, né. Dez agulhas. Eu não. Se a gente quer inteiro, leva inteiro. Mas tudo aqui eu divido. Eu não brigo a cliente levar inteiro, não. Bordada inglesa vem por metro. Se a minha quiser levar a peça também eu dou um descontinho. Se for por metro, vai por metro também. Tudo, gente. Tudo que dá pra dividir eu divido. Só, lógico, barbante, essas coisas. Não tem nem como, né. Mas o resto que dá pra vender por unidade, eu vendo por unidade pra facilitar aqui pra minha cliente. Que a gente aqui é cidade pequena, né. Então, às vezes a cliente não vai usar tudo isso daqui. Vai usar pouca coisa. Então, realmente, eu vou... Deixa eu abaixar vocês aqui. Eu vou vendendo por unidade. Aí, gente, eu baixei vocês... Gente, tô aproveitando muito. Eu abaixei vocês um pouco pra vocês verem aqui. Deixa eu abaixar vocês mais um pouquinho. Ó, aqui tá o valor. Tá vendo? 1,60. Né, mas eu não deixo assim, porque a cliente pode achar que é a peça, se confundir. Então, agora eu escrevo de caneta o... Metro. Tá vendo? Aí a cliente já... No momento que eu ofereço a terra... Ai, tem serinha? Tenho. Aí eu falo, a estreita é 1,60 ao metro. A larga é 2,60 ao metro. Eu já falo também pra não induzir a cliente ao erro. Porque, às vezes, ela vem aqui, né? Fala, nossa, 2,60. Então, sempre pra não induzir ela ao erro, né? Eu coloco aqui, ó. O... Metro. E é isso que eu vou fazer agora em todos aqueles pacotes, tá? Aí, depois eu volto aqui. Quando já tiver tudo já certinho e escrito. E eu tenho que dobrar esses tecidos aqui ainda, né? Não são muito grandes os tecidos, não. Eu comprei menos quantidade dessa vez. Que são... Que nessas de Natal, né? Eu já tenho oito estampas ali. Aqui, realmente, acabou todos os verdes. Ó. Pra vocês verem ali, ó. Aqui, tá vendo? Acabou todos os verdes. Como acabou todos os verdes, eu comprei um pouco mais pra ter uma... Uma variedade maior, né? Deixa eu subir seis de novo, gente. É ruim ficar olhando seis de cima pra baixo. Me incomoda. Não sei por isso. Me incomoda. Então... Eu tenho ali bastante de Natal, então não investi muito no Natal. Porque nós já estamos entrando em novembro. Muita gente que já... Já investiu, né? Já comprou. Agora é só mais quem é de última hora. E eu também tenho que fazer muita coisa de Natal. Porque vocês lembram do plano? Qual era o plano, gente? O que que eu fiz? Nada. O plano era... Preparar... Ah, chegou o cliente, gente. Eu fico olhando pra lá. Pra cá. O plano era preparar a loja pro Natal em outubro. Gente, novento tá aí. Né? Aqui pra mim, falta... Ah, menos de uma semana, gente. Pera aí. Voltei, gente. Veio a cliente das coalhas. Sabe a história que eu mostrei pra vocês? Bordada? Vem ela com a filha dela pra ver a miçanguinha também. Que sede que eu tava. Ela foi escolhendo a miçanguinha? Aí já fui aproveitando e fui escrevendo aqui também na... Nas embalagens. E eu ia falar pra vocês... Ah, que eu falei, né? Que não, vou enfeitar pro Natal. Quero enfeitar tudo pro outubro. Vou deixar tudo enfeitado. Cadê, gente? Que eu fiz alguma coisa? Tô só na correria, na correria, na correria. E final do ano pra gente é assim mesmo. É... Aqui, outubro? É, outubro. Nosso final do ano começa em outubro. E ele para, assim, dia 24 de dezembro. Então, todos esses meses, praticamente é 24 horas. A gente não para. A gente só para e fala assim, não. Deixa eu parar, eu tenho que parar. Deixa eu descansar um dia ou um período do dia. Porque, senão, a gente fica trabalhando. A gente não para nenhum sábado e nenhum domingo. Porque a gente quer dar conta de tudo, né? Então... Então, querendo ou não, a gente quer dar conta, mas a gente, às vezes, não dá conta. Mas a gente tenta fazer o possível. Gente, adoro... Tremi isso aqui. Então, a gente tenta dar conta de tudo. Vou mexer vocês agora um pouquinho. Porque... Aí, gente, eu vou dobrar tecido, tá? Depois eu volto aqui com vocês, ó. Tô aqui, ó. Dobrando as coisas. Acabei de dobrar os tecidos. Já passei pela máquina overlock. Agora eu tô aqui, gente. Na máquina normal pra mim poder costurar. Uma cliente, ela fez crochê. Uma fraldinha. Ela trouxe pra mim passar... Fazer a beiradinha. Fiz a beiradinha. Aí, ela passou um crochê. Em volta. Olha que lindo, gente. Que charme. E ela fez também ponto cruz. E trouxe pra mim costurar. Então, essa bolinha, ela fica assim. Essa outra bolinha é pra mim saber o lado. Por isso que eu coloquei aqui. Porque vai ser numa fralda de ombro. Nesse... Pra ela passar esse mesmo biquinho. Que vai ser o joguinho. Essa outra é de um ursinho. Essa outra é de um ursinho pra mim costurar. E eu tenho que fazer bainha em outras fraldas. Pra ela poder fazer a beiradinha também. Então, eu tô fazendo isso aqui pra ela. Porque o netinho dela já vai nascer, se eu não me engano. Daqui a uns três dias, mais ou menos. Então, eu vou fazer pra ela conseguir passar biquinho em todos eles. Já deu o meu horário, gente. Até escuro. Pra vocês verem. Mas, meu dia hoje já deu. Eu tenho algumas entregas pra fazer em alguns lugares diferentes. Tá aqui em cima, ó. Então, vou fazer essas entregas. E eu tenho também que fazer entregas de verdura. Deixa eu ver. Tá até pra cá. Tá aqui as verduras. Não posso esquecer, gente, de levar. Então, eu vou levar aqui as verduras. Fazer a entrega das... Da bunch, das coisas das clientes aqui. E vou pra casa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia aqui de loja. Um beijo muito grande a todos. E até amanhã, gente. Porque hoje eu tô corrida.